Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas que nos assistem via Facebook, rádio, ouvintes, muito boa noite. Quero começar a minha fala dando sequência ao que o nosso presidente falou, tá certo? Eu acho que é o primeiro passo importante ao nosso município, senhor presidente, PPP, e dizer à população do Mário de Matos e ao Converde 2, que estão nos ouvindo, que eu e o presidente, mais o Adivaldo, nós trabalhamos junto ao prefeito e junto à Converde e assumimos esse compromisso, presidente. Agora, junto à população, a Converde irá construir o ponto de ônibus entre o Converde 2 e o Mário de Matos e o Poder Público irá fazer com que a circular passe entre esses dois bairros e retorne à avenida principal, que é a da antiga Golben. Então, quero confirmar que o primeiro resultado de uma PPP, projeto do Pardal e do Xandão, está dando resultados. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho junto ao poder público e ao setor privado. Quero também falar que, na semana passada, eu, o presidente da CIT, junto com a secretária de Obras, nós fomos à Olímpia visitar o Distrito Industrial 3 do município, senhor presidente, e também às incubadoras. E realmente trouxemos muitas ideias ao prefeito e ele, de uma maneira muito positiva, até hoje, numa reunião, ele deixou um pouco mais aberto ao diálogo, à Câmara Municipal, ele também nos colocou à disposição e colocou a CIT para que nós possamos trazer ideias. e a CIT já vem trazendo, nós devemos visitar essa semana ou outra, o Distrito Industrial de Votoporanga também, na qual eu estendo novamente o convite a todos os vereadores para que possam nos acompanhar, porque, dessa vez, eu sinto que nós vamos realmente tirar do papel tanto a incubadora quanto o Distrito Industrial. Acredito muito nessa ideia, acredito na boa vontade, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, de fazer a diferença e que nós devemos trazer e estamos abertos a novas ideias, para que, junto com o micro, com o pequeno, com o médio, com o grande empresário, nós possamos mudar, quem sabe até, Pardal, revolucionar a política de emprego do nosso município. É uma grande oportunidade que nós temos e que nós realmente vamos tentar fazer o máximo possível para que consigamos essa vitória para o nosso município. estamos trabalhando e muito, porque realmente o projeto é muito complexo, mas, aos pouquinhos, nós vamos desfazendo esses nós legislativos, de legislação, para que nós possamos trazer esse projeto o mais pronto possível para uma possível audiência pública, consultando o micro, o pequeno, o médio, o empresário, e aí sim colocarmos em prática. Quero também parabenizar o Poder Público pelo recap que já começou e, devinha, hoje eu fui lá também reclamar com relação aos bairros e eu vi que tem uma licitação para tapa-buracos. Já é um começo e deve sair o mais rápido possível, acho que até a semana que vem, deve sair uma política de tapa-buracos em todo o nosso município. Eu ouvi isso, inclusive, do Alessandro Polo hoje, então nós devemos ter alguma novidade com relação a isso. Quero externar aqui publicamente a minha cobrança junto ao Executivo com relação aos documentos da CPI e da Água, né, Fabrício? Nós precisamos, o mais rápido possível, do detalhamento desses documentos, né, Gilbertinho? Para que nós possamos realmente começar a trabalhar em cima disso. Quarta-feira, com o que a Prefeitura já nos mandou, o que é pouco, nós já vamos começar a nos debruçar diante disso. Mas nós precisamos de agilidade e não 30 dias. Então peço encarecidamente à Prefeitura para que venha, porque nós estamos trabalhando dentro do possível, nós não estamos nos acovardando, nós estamos trabalhando e trabalhando sério para a população, cobrando do Prefeito, indo no gabinete, pedindo soluções como nós o fizemos hoje e como nós estamos fazendo há muito tempo. Só que aquilo que nós dissemos, infelizmente não nos cabe a nós resolver, cabe a nós cobrarmos. E é o que nós estamos fazendo. Às vezes nós não cobramos publicamente no microfone, mas nós vamos lá, cobramos numa atitude correta, como todo vereador deve fazer, indo lá e cobrando o Prefeito, e não só fazendo publicidade disso. Nós vamos continuar lutando, não nos acovardando pela população de Itanabi. Pode contar com todos nós. Muito obrigado. Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao senhor, em nome do Rotary Club, do Interact Club, por ceder à Câmara e agradecer ao Neto também pelo trabalho aqui junto a nós, no sábado, na parte da manhã. Queria agradecer também o Fabrício Micena e o pastor João pelo convite. no sábado, nós fomos à Igreja Presbiteriana do Brasil, na palestra do pastor Lúcio dos Reis, muito válido, falando sobre família. Quero convocar a população amanhã, na parte da manhã, à audiência pública, com relação aos gastos e receitas do município. Às oito e meia da manhã, é importante a participação de todos. Também quero parabenizar todos os envolvidos no primeiro acampamento da catequese, lá de São Cristóvão, dizer os parabéns por esse movimento de tantos jovens, louvando a Deus, acho isso de suma importância. Queria também falar para o meu amigo Gilbertinho, com relação ao Caneblei, que realmente, Gilbertinho, isso é uma briga nossa. Né, Tuniquinho? Que a gente já vem pedindo tanto recapeamento, mas agora a gente viu que o recapeamento não vai passar lá. Nós estamos brigando, pelo menos, para que vá o tapa-buraco. Que o tapa-buraco, te achei. Que o tapa-buraco possa, pelo menos, ir lá. E eu, hoje, cobrei novamente o Alessandro Polo, para que realmente eles possam, ao menos, momentaneamente, solucionar o problema lá. Porque a necessidade realmente é recapeamento. Mas a gente sabe que, nesse primeiro recapeamento, não vai passar lá. Então, que, pelo menos, eles possam superficialmente resolver todo esse problema. Também convocar a população, que vai ter no minicampo do Clube do Arco-Íris, as oitavas de final no sábado, a partir das 15 horas. Serão três jogos, mata-mata, 15, 16 e 17 horas. Convocar toda a população. E quero concluir, também, com a fala do Tenente Osmar, que disse que, graças à oposição, se conseguiu o dinheiro das entidades e os estudantes. Não foi assim, não. Foi graças à oposição e à situação. Porque quem foi lá brigar com o prefeito, não foi a oposição. Quem sentou lá com o prefeito, para tentar tirar o bendito do até para as entidades, foi a situação. Quem foi lá para brigar com os estudantes, foi a situação. Eu volto a falar, essa Câmara não é feita de oposição à situação, é feita de próprio povo. E é assim que nós estamos lutando. É assim que nós estamos fazendo. Não vem com essa balela, não. Aqui nós vamos trabalhar juntos. Enquanto gritam aqui, a gente vai lá e cobra. E assim está funcionando. E é assim que nós vamos fazer, enquanto estiver dando certo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado.